A herança, então, estava depositada na velocidade de Cláudio Roberto de Souza. Ele correu a sétima série, chegou em quatro lugares, garantiu a classificação para a semifinal. Marcou 20 segundos e 70 centésimos, o melhor tempo dele em 2004. A mesma sensação que foi em Sidney, né? Apesar de ser a segunda olimpíada, mas é uma sensação maravilhosa. Não tremi na base, com certeza, me senti confiante e fui para cima. Pelo jeito, Cláudio Roberto está mesmo se sentindo à vontade. Uma sensação que se reforça com o calor e o sol forte desse verão grego. Rapaz, esses dias estava dando 48 graus na Vila Olímpica. Eu estava até falando para os meninos, caramba, estou me sentindo em casa. Teresina é mais ou menos isso aqui. E já que Cláudio lembrou de suas raízes piauienses, nada como comparar suas passadas aos compassos inspirados de um dos músicos mais inspirados do seu estado. O grande Possidônio Queiroz. Como Cláudio, um quase desconhecido no resto do país. Quer ouvir uma música dele, não? Ah, não, eu não sei cantar. Eu lembro assim, mas para cantar sou muito desafinado. Prefiro não cantar. A gente vai tocar para você. Ah, é? Beleza, então. Mas à noite nem a música inspiradora do mestre Possidônio foi capaz de fazer o Claudinho correr em direção à fase seguinte. Ele até conseguiu ser mais rápido do que pela manhã. marcou 20 segundos e 64 centésimos, o que valeu o quinto lugar. Ruim que eu corri na raia 8. Então eu vim puxando um monte. Mas foi legal, gostei. Foi uma boa prova. Eu não costumo melhorar o resultado quando tenho dois tiros de 200 seguidos, em sequência. Sinal que eu estou bem, sinal que eu estou em forma. Cláudio Roberto de Souza corre agora rumo ao revezamento 4 por 100. Agora tenho dois dias aí para descansar, fazer um trabalho de recuperação intensivo. Para que nesses dois dias eu esteja inteiro. Então, boa sorte, Claudinho. E mande seu recado. Quero aproveitar e mandar um beijo para casa, né? Minha filhinha Emily e minha mulher Juliana. Um beijo para vocês, tá bom? E a turma do Piauí. É lógico, a turma do Piauí, lá de Teresina. Está todo mundo de olho. É interessante.